E aí ele foi ali ajudar a moça a pegar o... A... Eu chamo? O Thaís vai fazer agora a drenagem. Olha como esse cabelo acorda, gente. É o que eu tenho pra dizer. Entendeu? Parei de quebrando aqui, ó. Esse cenário maravilhoso. Só que era pra eu nem mostrar, véi. Mas acaba aparecendo. Vocês tão... Tô quase o cart... Não, peraí, gente. Quase o cartou louco, não, véi. Aí não, pô. Não é, família. É que ontem eu tomei banho. Lavei o cabelo. E fui dormir, tá ligado? Aí vocês sabem, né, o que que acontece. E eu vou mandar um treinão agora, véi. Já liguei aqui pra não mandar um treinão junto. E também porque 10 horas tem o quê? Gente, peraí. Tô me sentindo mal já, véi. Deixa eu botar um boné ali. Sei lá. Rapidão. Já volto. Eu vou só botar um boné. Olha aqui. Não dá, cara. Tá louco, ó, véi. Oxi. 10 horas tem vídeo, hein. Vocês acabaram de me lembrar que eu já tinha esquecido. De sorte que já tá carregado. Tá dando um terrenão desse, eu, hein. Parece que é doido. Não, família. É que eu fui botar o boné. Acabei tendo que fazer uma coisa que só eu posso fazer por mim, véi. Bateu o desespero. Deixa eu ver. Onde tá o YouTube da Cash? Do Tile Family. Aqui. Deixa eu ver. Já tá com thumbnail, já? O vídeo já tá com thumb? Tô feliz. Vou dar ideia, lá, já, véi. Ó. E a sensação de separar em duas, né? Tô pronto pra liberar o vídeo aqui, hein, família? Só pra vocês saberem. Ai, que medo de entrar nesse iMovie. Ah, não, já aprendi a sair. Lembra ontem o B.O.? Ó, tá carregando, velho. Tá carregando. Tá, não. Não saiu de novo, não, gente. Acabei de pegar ele. Vou deixar dar 10 horas pra eu soltar o vídeo aqui no canal, hein? 10 horas tá soltando vídeo aqui no canal. Deixa eu entrar no Twitter. Ih, tem que entrar pelo celular, porque senão vai pedir autenticação de dois fatores e vai travar a live. A hora que o vídeo sair, eu vou... Puta, o iMovie tá naquele mesmo B.O., família. Que loucura. Que louco. Que loucura. Não fecha. Como fechar a força é uma parada que não tá fechando? Não fecha. Travou tudo, fi. A iMovie tá tudo travado. Bota pra fechar, não fecha. Ó. Preciso gravar um vidinho aqui pra postar no Reels. Que loucura, velho. Que doideira. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma fuçada. Vou dar uma fuçada aqui, aí. É, não sei, gente. Não tá dando, não. Não tá dando, não. É, não. Olha aqui o meu problema. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá dando, não sei. Vou conseguir. aí família ó para quem tem Macbook ó e para quem tem Macbook aqui ó você veio aqui ó na maçãzinha aí você vai no force que o que tiver travado vai aparecer aqui ó force quit forçar fechamento né aí travou o iMove eu cliquei no iMove coloquei force quit forçar fechamento aí fechou aí agora eu vou procurar aqui o iMove né spoilerzinho vocês não posso mais não posso mais ai família mas é que foi questão de tempo hoje nós tá portando o oro eu fiz de tudo para minha vida melhorar Finder não mano cadê aquele bagulho de ver todas as mas é que foi questão de tempo hoje nós tá portando o oro eu fiz de tudo para minha vida melhorar eu tô com 10 gramas de eu tô cantando meu mano na carteira eu tô portando um novo Guarau a coisa que eu fico indeciso com esses pés que tem closet tem Paulo Ralf Lauren não sei qual que eu vou usar mas é que aqui é a lagartona se quer me ver de vinho nome o gato se tiver longe pode para que o mundo buscara e os amigos bandoleiros que se foram eu fiz aqui uma gambi gambi de arras putz meu padrinho aí ó melhorzinho agora não fica parecendo aquele teto zoado caraca reiniciei o bagulho pô esquece tudo que a gente come aqui em casa a gente come com pelo tudo que a gente bebe aqui a gente bebe com pelo e aí eu vou fazer aqui antes de lançar logo no vídeo uma versão pequenininha por rio é isso minha família estamos a caminho do próximo ultrassom mamãe fale com oi gente oi gente saiu de novo não é possível de novo a de lá tá bem preso a de lá tá bem presa esse cara velho acha que a gente é bobo mano caraca que raiva me sinto o que me deixa mais nervoso é ser feito de bobo é isso minha família estamos a caminho do próximo ultrassom mamãe fale com oi gente oi gente alá quero ver alá quero ver alá quero ver alá alá quero olá e fale com oi gente alá quero ver Amor, virei ladrão. 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 O que que era aquilo, família? Amor, virei ladrão. Amor, virei ladrão. Amor, virei ladrão. Quer entrar na minha live? Você é linda, virei ladrão. E esse chá, virei ladrão. E esse chá, virei ladrão. Nossa, virei ladrão. Virei ladrão, virei ladrão. Virei ladrão. É isso, virei ladrão. É isso, virei ladrão. É isso, minha família. Amor, virei ladrão.